O futebol americano é o esporte mais relevante dos Estados Unidos hoje, e o Super Bowl, um dos eventos esportivos mais aguardados anualmente. É um esporte conhecido tanto pelas pancadas, mas também é conhecido pelo nível de inteligência dos jogadores, já que eles precisam decorar centenas de jogadas, posições e tendências do adversário, porque é um jogo onde a estratégia é muito importante. Estrelas como Tom Brady, o marido da Gisele, Peyton Manning, Drew Brees, Aaron Rodgers, ainda são alguns dos principais garotos propagandas da NFL, e, não por coincidência, são quarterbacks. O quarterback é o principal jogador de um time, conhecido como o general em campo, e um dos mais inteligentes pela quantidade de informação que ele precisa lembrar num curto espaço de tempo, e a capacidade de tomar a decisão correta em segundos. Numa liga predominantemente negra, com mais de 70% dos jogadores sendo afro-americanos, por que menos de 30% dos jogadores negros jogam como quarterbacks? Desde que Marlon Brisco, o primeiro quarterback negro autorizado a jogar na NFL, eles ouvem que não são confiáveis, que não são inteligentes o suficiente, que não sabem ler as defesas e não conseguem manter o ataque em alto nível. O esporte, de modo geral, sempre manteve jogadores negros longe de posições que exigiam pensar muito, como centers e middle linebackers, que traz muito do racismo científico usado para tentar justificar a superioridade branca através de pseudociência. Normalmente, jogadores negros são influenciados a trocar para outra posição como running backs ou wide receivers, onde o atleticismo natural deles seria melhor aproveitado. E, enquanto meninos brancos no ensino médio são denominados como quarterbacks puros, focados em passe, meninos negros são classificados como ameaças duplas, sendo considerados sempre como quarterbacks e running backs. Até mesmo os narradores de jogos, em sua maioria brancos, atribuem sucesso dos quarterbacks negros mais a capacidade atlética do que a inteligência dos jogadores. Eles têm uma tendência a construir uma boa reputação para jogadores brancos e negativa para os negros, a ponto de um deles dizer que, quando você necessita de precisão e decisão rápida, não dá para contar com um quarterback negro. Mas isso vem mudando. Patrick Mahomes liderou o Kansas City Chiefs na vitória no último Super Bowl, Lamar Jackson foi líder em touchdowns lançados em 2019, Russell Wilson levou o Seahawks a três Super Bowls, vencendo dois. Em entrevista antes do Super Bowl deste ano, Patrick Mahomes disse Isso mostra como o jogo vem se desenvolvendo, e não importa de onde você veio, você pode jogar na posição que quiser e do jeito que quiser. Hoje em dia, podemos dizer que existe uma revolução em andamento, sendo que em 2019, 12 quarterbacks negros iniciaram 138 jogos como titulares, um recorde na história da liga. E também mostra uma tendência na mudança do estereótipo do quarterback negro, que só serve para ou correr com a bola, ou entrar em jogadas específicas que necessitem de mais atleticismo. Em parte, porque o esporte também vem mudando de forma a valorizar jogadores nesse estilo. Todos os jogadores citados anteriormente, já provaram que podem sim ser bons passadores, capazes de entender defesas e serem vencedores. Eles também correm com a bola. A diferença é que agora essas jogadas são planejadas, o que acabou criando o ataque corrida-passes, que exige do quarterback uma velocidade de raciocínio muito grande para decidir entre lançar a bola para alguém ou correr com ela. Em 2014, Russell Wilson foi o segundo quarterback negro na história a vencer um Super Bowl, 27 anos depois de Doug Williams ter sido o primeiro. Wilson hoje é o líder indiscutível do Seattle Seahawks, que a Newton será o titular dos Patriots, Mahomes é o atual campeão do Super Bowl, Deshaun Watson é o líder do ataque dos Texans. Apesar disso, esse sucesso também precisa ser estendido aos técnicos dos times, já que ser o coordenador ofensivo de um quarterback vencedor não é garantia de nada. Muitos consideram o Patrick Mahomes como alguém que vem redefinindo a posição de quarterback, mas seu coordenador ofensivo Eric BNM foi rejeitado para três vagas de head coach, sendo que outros coordenadores brancos, menos qualificados, normalmente são contratados. Hoje, dos 32 donos de time da NFL, 30 são brancos, nenhum é negro. E donos brancos contratam general managers brancos, que trazem mais pessoas brancas para suas equipes, que normalmente são pessoas com quem eles já trabalhavam anteriormente. Técnicos e coordenadores negros ainda são poucos. Em 2017, Tyrod Taylor, então quarterback dos Buffalo Bills, disse Nós temos que ser praticamente duas vezes melhores, porque eu sou um afro-americano. Dá uma olhada na liga. A cobrança, para a gente, é outro nível. Nós temos que ser quase perfeitos. E lendo algumas avaliações de Lamar Jackson, antes dele entrar na NFL, As primeiras características citadas sempre se referem ao seu atleticismo e a capacidade de resolver jogadas correndo. Pouco se fala da sua inteligência como passador. Antes do draft de 2018, durante o Combine, onde jogadores exibem suas habilidades e fazem testes, analistas diziam que Lamar Jackson teria mais sucesso se fosse um running back. Em 2019, Lamar Jackson foi o líder da NFL em quarterback rating da ESPN, o segundo em divoa pelos sites de estatísticas Football Outsiders, o primeiro em touchdowns lançados, foi capa do Médio em 2020 e eleito o jogador mais valioso da liga. Nas palavras do próprio Lamar Jackson, Um, não bad for running, but... Marvelloso. I think he's a cultural icon and the best player of football. Lamar Jackson is the MVP. Oh, he's my MVP?